Meu Deus, que diabo é isso, velho? Caraca, eu preciso ver o que agora, velho. Eu vou colocar no meu drive de CD aqui. Peraí, eu não tenho drive de CD. Senhoras e senhores, Sonic.exe PC Port, também conhecido como Port para Computadores, tá ligado? Sim, aparentemente foi lançado um novo .exe aí que a galera tem falado muito bem, inclusive. Que se trata do quê? Um port pra PC do Sonic.exe? Mas o original já é pra PC. Como você vai fazer um port pra PC de um jogo que já é pra PC, velho? Eu sei que você vai portar o que já é portado. Fora o que já é portado pro Mega Drive, foi portado pro PC e vai ser portado pro PC de novo. Será que tem Sonic.exe PS4? E ele recebeu um port aqui? Bom, eu vou tentar ignorar esse fato aqui, porque... Enfim, eu tô bastante curioso pra ver isso aqui. Afinal de contas, vocês sabem que Sonic.exe aí já é padrão aqui no canal, tá ligado? Aqui é mais comum do que, sei lá, fazer vídeo no TikTok hoje em dia. O link do meu TikTok tá aqui na descrição do vídeo. Dito isso, meus queridos e minhas queridas, sem mais delongas, sem mais dúvidas, vamos ver do que se trata. Sonic.exe PC Port, tá ligado? Como eu não tenho o drive de CD, eu vou ter que baixar o jogo mesmo. Link também tá aqui na descrição, tá tudo na descrição. Dá uma olhada aí que o bagulho promete hoje, tá ligado? Eu espero que seja bom. Se não for bom, eu rasgo essa touca no meio, tá ligado? Eu corto com uma tesourinha aqui, ó. Faço dois Sonic.exe em um, tá ligado? Vai abrir a boca, igual aqueles monstros da mitologia grega lá, tá ligado? Vai ser bom demais. Mas enfim, vamos partir pro jogo e vamos ver o que nos aguarda. Ô, louco! Mas já? Assim? Controle-se, mova, jump, select, res... O que eu tô vendo, tá ligado? Não teve... Todos os conteúdos de Sonic... Tem um plush do Sonic.exe, velho. Tem uma pelúcia do Sonic... Ah, não, já amei esse jogo. Mano, eu vou personalizar minha pelúcia, eu vou fazer igual eu fiz com essa touca aqui, tá ligado? Que essa touca aqui, só o Gabs.exe tem, exclusivamente, exclusiva, exclusivada, tá ligado? Todo o conteúdo de Sonic... O conteúdo... Nossa, eu vou embora depois dessa. Todo a porra do Sonic.exe pertence ao SirJC, Aiena, SirOctober23 e CuttyGore. Original Character do NotSteel. Não sei que porra de nome é esse, mas enfim. Vamos começar então aqui, porque o jogo já quis começar no foda-se. Então, bora. Grandes agradecimentos aos Voice Actors, FetterMesh, que é como Tails, Muffin como Cream.exe... Já deu spoiler de quem vai aparecer, porra? Já deu spoiler? Enfim, muito obrigado. Obrigado pelos créditos antes do jogo. Já me spoilou que vai ter uma Cream.exe e um X. O que é esse X? É o X-Men, é o Professor Xavier, tá ligado? Vai chegar aqui, ó. Ó. Aqui, Sonic, ó. Vou teletranspartar, tá? A sua telepatia pro PC e GG, mano. Eu não sei nem o que eu tô falando. Foda-se. Vamos prosseguir então, é... Tá. Tá. E aí? E aí? Ah, tá. Tem que apertar mais de uma vez pro bagulho. Luigi Kid Creepypasta Challenge. Cara, eu já vi algumas pessoas postando esse negócio do Creepypasta Challenge. Eu não sei do que se trata. Eu vou atrás desse bagulho aí depois, tá ligado? Pau no cu do lead. Kid, youtuber, lixo. Odeio ele. Não é como se eu me inspirasse nele pra fazer alguns vídeos aqui no canal, véi? Que isso. Porra nenhuma. Começamos bem. Começamos no rio. Começamos no rio, véi. Começamos no rio. Tá, e aí? Rio. Agora vamos pra o Choro. Pronto. Acabou a fase. Tá, beleza. Bom, começou. Mano. Isso aqui tá meio bugado. Você não acha? Não, meu consagrado. Isso aqui tá um pouquinho bugado, né? Tipo, tá. Beleza. Peraí, acabei de reparar num detalhe que eu não tinha reparado. O Tails tá sem rabos. O Tails sem rabos é a mesma coisa que o Knuckles sem punhos, tá ligado? Não faz sentido isso, véi. Será que isso faz parte da Cripasta? Nenhum outro jogo tinha isso aqui, véi. Será que ele foi castrado, véi? Só que ao invés de castrarem o piruzinho dele, castraram os rabos. Enfim, foda-se. Bom, se eu apertar aqui o teclado... Ou se eu apertar um... Ah, um ele restarta. Ele volta tudo. Ele volta tudo, tá ligado? Obrigado, véi. Então, pelo menos a gente vai interagir com... Ah, tudo de novo? Não, não esquipa tudo isso aqui. O bom é que eu consegui, pelo menos, dar uma mintadinha, porque a música tá de veras interessante. Achei essa música legal. Eu não tinha conhecido essa música ainda, ó. Escuta, ó. Ó, tipo, começa com uma Green Hill, tá ligado? Aí depois ela fica meio .exe, não sei se fica invertida, o que acontece com a música, ó. Por enquanto é normal, ó. Presta atenção, ó. Presta atenção. Ó, agora. Ó. Ó. Aí, ó. Tá meio invertida. Acho que tá invertida a música, sei lá. Mas, enfim, vamos prosseguir aqui, porque eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. É a desgraça que vai rolar, tá ligado? Tá, esse jogo tá meio quebrado, mas, enfim, tá valendo. As árvores estão, tipo, parece que as árvores estão no fundo, tá ligado? A gente tá... Opa. Deu ruim. Filha da puta, bagulho alto do cacete. Olá, re... Hã? Que... What the fuck, velho? Ai! Meu Deus. Mano. Tá, tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Ai! Risada do caralho. Pera, pera, calma. Tá, eu acho que eu julguei o livro pela capa, tá ligado? Porque... Tá, isso aqui é bem feito. Isso aqui tá bem feito, velho. Olha a cara desta galinha preta, velho. Mano, alguém arrancou os olhos dela, tá ligado? Colocou onde o sol não brilha, sei lá, velho. Cara, esses sprays tão macabros, velho. Até o motorbunk é a porra de um robô sem olho, tá deixando meio assim, velho. Caralho, mano. Olha o... O sirigueijo aí, a porra toda. Esse aqui é aquele inimigo lá da Spring Yard Zone. Caralho, mano. E a música também ficou... Nossa. Caralho, o bichinho tá vivo, velho. Nossa, o bichinho tá vivo, mano. Como pode essa porra? Tá sempre indo... Tá fazendo cosplay de Sayori com a tripa. Que nojo, velho. Que nojo esse jogo. E é legal que o Tails, ele... Eu ia falar que ele tá pulando baixo agora, mas enfim. Bem-vindo de volta. A gente já se conhece? Eu se encontrei numa balada e não lembro, porra. Nossa senhora, velho. Que porra... Nossa, velho. Tá. E isso aqui... Isso aqui... Meu amigo, isso aqui é bizarro. Isso aqui é bizarro, velho. As flores com olhos, mano. Olha a flor com a boca, velho. Parece que tá fazendo uma coisa ilícita que eu não posso falar aqui. Senão a gente vai perder o vídeo, tá ligado? Olhinho aqui, ó. Não, o olhinho tá... Mano, que bizarro, velho. Cara, é verdade, mano. Em nenhum jogo.exe eu vi os caras brincando com as flores. Essas coisas, tá ligado? Tipo, aqui tá da hora pra caralho, mano. Tá. Você fala que isso aqui não dá medo, mano. Vai tomar no cu, velho. Isso aqui tá porra. Vai se fuder, mano. Nossa, você viu o olhinho do Sonic tudo bugado, velho? Já encontramos .exe. É, gente, é como encontrar um velho amigo na esquina, tá ligado? E aí .exe? Lembra disso? Disso o quê? Sua irmã? Não, lembro não. Nem co... Meu Deus! Caralho, ele não quer ir, velho. Mano, olha esse sprite, velho. Olha que sensacional, mano. Mano, que bagulho bem feito, velho. Nossa, ele tá rushando, ele tá correndo muito rápido, velho. Caralho, que sprite foda, mano. Que tal um jogo? Tá, vamos brincar de... Corre com o tia na casa da sua irmã? Pelos velhos tempos. Tá, tá quebrando a quarta... Eita porra, mas já, velho? Nossa... Ih, cara, ele tropeçou, velho. Tropeçou na bolinha de Gordi, velho. Ih, chorastes, mano. Caralho, mano, a animação disso aqui tá foda, hein, velho. Tá, tá foda. Olá. Tudo bom? Ih, morreu. Fodeu. Mataste-se? Ah! Tá, porra, velho. Tá, isso me pegou de surpresa. Isso me... Otafunk, velho. No! Santo caralho, Cris. Isso me pegou muito de surpresa. Otafunk. E aí, velho? Hã? Mano. Cara. Que bagulho bizarro. Mano. Caralho, aquele Sonic abriu na boca me pegou muito de surpresa, tá ligado? Achei que ia ser só mais um clichêzão. Achei que era troll jogo, tá ligado? E o Tails tá feliz agora. Tá ligado? Ele gostou, ele aprovou o jogo. Ele tá... Ó! Parabéns. Parabéns. Aí, cadê o Tails aqui? Deixa eu pegar esse filho da puta aqui, ó. Ó. Ó a cara de aprovação do Mardita aqui, ó. Está aprovado. Adorei morrer desse jeito. Sexy. Vai embora, porra. Enfim. Se você tenta clicar em algum dos outros ícones do Knuckles e do Robotnik, ele faz esse som de ring invertido, tá ligado? E, cara, os ícones estão muito bizarros, velho. Os ícones estão muito bizarros. Você quer ver o quão bizarro que tá, velho? Olha esse Eggman aqui, tá ligado? Olha o naipe desse Eggman, cara. Olha ele com esse bigodinho caído aí, tá ligado? Parece que fez... Sei lá, parece que hidratou a barba, passou um alisamento e o bagulho não levanta mais. Aí, parece a pipa do vovô não sobe mais. A barbicha do vovô não sobe, foda-se. Estou falando muita bosta. Eu estou um pouco em choque, tá ligado? Nossa. Ó a carinha do Tails, velho. Ó. Ih, está ficando preocupado. Ele acha que vai vir bosta pela frente, mano. E esse ícone aí em cima, cara. Tá, vamos clicar no Tails. Isso aqui já está diferente. O Sonic.exe normalmente vai para o Knuckles e depois para o Robotnik. agora já teve uma quebra fugida de quarta parede aqui. Vambora. Ah! Hum. Meu Deus do céu, velho. Calma. Calma. Calma que a gente foi parar no cu do satanás aqui. Pera. Sem trapacear. Caralho, se eu tento apertar para baixo e para cima, ele aparece isso aqui, velho. Meu, que bizarro. Caralho, que bo... Nossa, eu ouvi um barulho aqui. Não sei se vocês ouviram, mas caiu alguma coisa no chão aqui. Então, eu queria meio que ser mastigado, tá ligado? Mas eu não sei se eu arrisco. Mano, que bagulho bizarro. Isso aqui está parecendo a creep passa do Godzilla, tá ligado? Está me lembrando isso aqui, velho. E essa música é de algum lugar que eu não lembro, velho. Mas... É. A música não está muito agradável, não. Vamos pular, foda-se. Ah! Tá bom. Vamos pulo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos pulo. Calma. Então, bora. Vambora. Foda-se, então. Nossa senhora. Ai! Ai, meu Deus! Caralho. Nossa, que coisa horrível, velho. Que coisa... Puta que... Morremos? Ah, isso aqui não mata, gente. Ou mata? Mata ou não mata? Não sei, velho. Dá para andar nos dentes. Então, foda-se. Nossa, essa risada é foda, velho. Essa risada é foda, mano. Cadê? Cadê o Sonic.exe vindo de novo? Ai, ele veio! Meu Deus! Meu Deus! Calma, calma, calma. Os bichos... Os flicks começaram a seguir. Não, virou Sonic 3 Neblash o bagulho. Peraí, o que eu tenho que fazer ali? Aquilo é inimigo? Eu tenho que fugir deles? Ah, inimigo, porra. Eu tenho que fugir. Nossa, mano. Caralho, isso aqui vai ser broca, hein, mano? Peraí. Calma, é. Vamos fugir dos putos. Ó, aqui em cima tem um buraco. Pula o buraco. Beleza. Safe. Sua. Ai! Meu caralho do céu, velho. Ué! Como que eu passo daquilo, velho? Ele não passa, mano. Ele não voa, ele não faz nada, tá ligado? Peraí, e se eu tentar pular daqui? Será que... Ah, eu acho que até... Acho que até daria pra ir, tá ligado? Mas ele simplesmente não vai, ele não quer ir. Mano! Peraí. Tá, eu acho que eu morri porque eu caí nos dentes, tá ligado? Tá, tá explicado. Eu tinha caído nos dentes. Meu Deus! Ok. Chegamos em algum lugar. Essa é quem é? Cream.exe? Cada dia, eu venho fora, esperando por ele. Rapaz? Você tem a vozinha... Você tem a vozinha de Satanás. Aquelas meninas de filme de terror que você quer meter a bicuda, velho. Como é que é o botão da voadora de dois pés? Vê. Você não é ele, né? Ué. Porém, eu ainda te desejo o melhor. Hã? Que Deus te aguarde com misericórdia pelo que vem pela frente. O que eu estou dizendo? Boa pergunta! Ele não existe. Hã? Ai, filha da puta, eu esqueço. Aperto pra baixo esse bosta. Vem na minha tela aqui. Invade o meu monitor, desgraça. Tá. Acho que aqui não dá pra fazer nada, né? Então vambora. Foda-se. Ok. Chuva de sangue. Ih, virou um jogo japonês agora. Olha as árvores, velho. Isso aqui no fundo tá parecendo letra japonês, velho. Se eu não tô enganado. Tá chovendo sangue ou aquelas folhinhas de anime, tá ligado? Quando você começa a assistir o Shinobi, que é aquelas folhinhas da misericórdia lá pra você fatiar o inimigo no meio. Beleza. Eu tô indo embora, foda-se. É... Tá, eu acho que não deve ter escrito nada, não. Porque tem muitos ícones iguais, tá ligado? Se tiver, alguém me fala nos comentários, mas eu acho que não. Cara, isso aqui tá muito foda. Isso aqui tá muito diferente do que eu esperava, velho. Ah, não, velho. Vocês sabem o que vai acontecer, né? Então tá bom. Já vou esperando o pior, 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 já vou esperando o pior. Não aconteceu nada. Que bom. Menos mal, menos susto pra mim. Foda-se. E aí? Ué? Não era pra ir pra algum lugar aqui? Eu tenho que esperar alguma coisa? Eu tenho que chamar um táxi? O que eu tenho que fazer aqui? Porque aqui não dá pra... What the fuck? Saia! What the fuck, velho? Ei! Deixa eu só fazer isso mesmo. Eu vou precisar de você para controlar o meu. O que que ele falou que precisa que a gente controle ele? Mano, essas vozes saindo do nada é muito bizarro, tá ligado? É muito quebra de quarta parede da hora, velho. Cala a boca, Sonic. Agora eu lembrei de você, seu filho da puta. Cara, essas nuvens aqui são de arrepiar, velho. Eu não sei porquê, mas... Eu não tô gostando muito. É engraçado porque você pensa que a tela de seleção de personagem do EXE tava lá no céu, tá ligado? Agora você tá aqui embaixo, mano. E as florzinhas tão continuando querendo... Ó, ó. Ó. Eu não vou falar nada. Sua imaginação faz o trabalho, tá ligado? Enfim, vamos prosseguir aqui. Que nojo, velho. Tá, vambora. Que agonia essas porras dessas florzinhas com o olho, velho. Esses buracos. Eu não sei porquê, mas isso não dá agonia da porra, velho. Mas tá bem feito pra car... Esse jogo, mano. Caralho. Estou chocada. Opa, tem uma porta aqui. Cara, não parece aquela porta lá no filme do Beetlejuice, tá ligado? Aquela porta toda torta, assim, que sai, mano? Quem já assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Ih, caralho. Fomos pra Marblezone, tá ligado? É legal que o Tails, ele não tem essa habilidade, mas ele dá um spin dash aqui, tá? E tem uns Mario desenhados ali em cima. Legal. Isso aqui é da Marblezone, basicamente. Só... Malhou, Sonic.exe? Você andou malhando, velho? Que porra é essa? Eu sinto falta da quieta... Antes de eu... Eu sinto falta do silêncio antes de eu ter nascido. Era pacífico, escuro. Então... Uma enxurrada de consci... 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 Isso aqui é consciência? Não sei essa palavra. Tá, agora... Agora já virou uma reflexão profunda do motivo da vida, tá ligado? Da razão de você estar vivo. Opa. Peraí que tem mais coisa aqui, não tem? Não. E a música também tá de arrepiar o cu da baiana, velho. Nossa Senhora. Eu fui indiretamente criado. Um erro. Ah, eu também. Coincidência. O erro no sistema que é o Void. Nada. Uma massa de energia escura flutuando sem fim. Até que... Aquele fatídico dia. Vixe Maria. Agora é Full Explanation. Virou Undertale isso aqui? Porque isso aqui tá parecendo Undertale. Por algum motivo eu lembrei de Undertale isso aqui. Cara feia desse amarelo do caralho. Calma. Calma que eu não esperava isso. Não quero mais jogar isso não, velho. Eu não quero mais jogar isso não. A gente joga tanto jogo bosta que quando vem um bagulho assim a gente fica meio em choque, tá ligado? Pega meio despercebido, maluco. Tá, eu acho que tem que vir por cima, né? Legal. Ok, mais uma porta aqui. Dá pra... Ah, 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 ah! What the fuck? O bicho se dividindo todo, maluco. Nossa, agora tem que... Ah, legal. Vixe, agora o controle vai ser uma bosta, né? Nossa, me tem... Ai, sai daí, filha da puta! Ele travou. Ele bugou, gente. Não tenho culpa. Esse jogo é um lixo. Nossa, que grosso. Pula! Ah, ele trava na plataforma, maluco! Porra, tem que... Tem que melhorar um pouquinho isso aqui. Eu sei que é PC port, mas não quer dizer que o jogo precisa ser um Luna Game de tão ruim nos controles, tá ligado? Ó, ele trava, mano. Eu tenho que pular muito no momento certo, no lugar certo, na hora certa e no cu certo, tá ligado? Aí pula direto aqui. Puta, que pariu, velho. Nossa, eu quase enfartei agora, não tô nem zoando. É que eu tô me segurando muito pra não berrar tão alto, porque, tipo, aqui já anoitecei... Ah, vai se foder, mano. Para de travar, velho. Nossa, mano. Essas travadas broxam, velho. Essas travadas é foda. Se não tivesse travada, seria melhor. Calma, calma. Calma que vai ter susto. Calma. Filha da puta, eu tenho que ir correndo pra caralho ali, mano. Pera. Ó. Vamos ignorar o sustão.exe aqui. Ó. Filha da puta. Nossa, ele não vai, cara. Caralho, velho. É muito treto isso aqui, velho. Pera aí. Pera aí que eu tô fazendo algum meme errado aqui. Olha, que filha da puta, mano. Não, isso aqui tá extrem... Galera, isso aqui tá extremamente quebrado, velho. Se você jogar, você vai entender, tá ligado? Tá muito quebrado esse pulo. Tá foda. Ah, tá. Beleza. Pelo menos dá pra... Eu... Sabe o que eu acho? Eu acho que se eu pular correndo... Ah, é isso mesmo, ó. Se eu pular correndo, eu pulo mais... Puta, aí vai... Aí vai foder com o rolê aqui, né, mano? Se eu pular correndo, eu pulo mais baixo. Eu entendi qual é o meme agora. Ó, se eu pular parado, ele pula um pouquinho mais alto. Mas se eu pular correndo... Eu sei lá que porra que tá acontecendo aqui, mano. Pera. Vai tomar... Vai tomar... Vai, vai, vai! Vai, pelo amor de Deus! Vai! Só vai! Nossa, mano, não dá. Não, não. Isso aqui não dá, velho. Isso aqui não dá, não, cara. Nossa, não dá, velho. É muito treta essa porra, velho. Tá, respira fundo. Nossa, esses bug vai pro inferno, mano. Pera aí, eu tenho que achar a rota certa aqui. Nossa senhora, a rota certa é meu ovo, velho. Isso aqui é muito bugado. Isso aqui é muito bugado. Você não tá ligado, velho. Pô, o jogo tava bom até agora. Por que você fez isso, mano? Caralho. Olha isso, velho. Ele trava, mano. Eu não consigo sair nem fodendo. Se tivesse como sair, tipo, se eu se mexesse e tal, beleza. Mas não tem tempo, porque tem um satanás atrás de mim que tá se dividindo no meio. Um pouco de fanta laranja dentro, tá ligado? Aí fica dito. Olha lá. Não posso bater em parede. Não posso parar nas plataformas. Aí você me fode, velho. Se eu me foder, me beija, caralho. Porra. Olha lá. Ele não pula na hora que eu mando, tá ligado? Vai se foder, mano. Ai, vai se foder. Inferno, velho. Caralho, foi quase, mano. Ele ficou preso naquela bosta, naquela plataforma infernal. Vai se foder, velho. Não fica preso. Não fica preso. Pelo amor de Deus. Vai. Vai. Ah. Foda-se. Desisto. Foda-se. Ah, mano. Na moral, velho. Na moral, que jogo... Ai, que bosta isso aqui, velho. Olha que bagulho que... Ah, vai se foder. Ah, vai se foder. Ai, ele parou. Ai, ma... Nossa, ele para, velho. Ai, eu fiquei desconcertado. Nossa, eu juro pra vocês, velho. Eu tô há quase 15 minutos tentando fazer essa porra, velho. Eu juro pra vocês, mano. Isso aqui não é palhaçada, não, velho. Mas agora passa. Agora passa, porque... Filho da puta, para de descer parar. Foda-se. Vai pro inferno. Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é muito bom. Esse jogo é muito bom, velho. É muito bom. Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu... Agora vai roubado de bosta de putaria. Ai, sexo de putaria. Ai, parou, parou, parou. Nossa, aleluia. Chega. Nossa, porra. Vai pro inferno. Sai logo. Não, inferno. Desgraça alheia, lixo. Três anos depois. Ai, meu nome é Deus, velho. Eu vou... Eu vou cair na plataforma. Aqui, ó. Vou cair na plataforma. Ah, puta que pariu, mano. Nossa, velho. Isso aqui quase quebrou o jogo pra mim. Quase que eu desisti dessa bosta, velho. Pelo menos foi. Voltamos pra Marbley aqui. Foda-se. Três pontinhos. Me diga. Falar o quê? O que você quer de mim? Por que você continua? Eu também não sei por que eu continuo depois dessa. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por que eu continuo depois dessa. Eu não sei, velho. Eu sou idiota. Eu sou imbecil porque eu tenho a touca de um Sonic com o olho menstruado. Você deve saber. Você está intencionalmente mandando ele para as minhas garras. Vocês humanos continuam a me intrigar. Você está ouvindo, René Woods? Eu não sou o René. Meu nome é Gabriel. Meu nome é Gabs. Eu sempre quis visitar a Áustria. Quem é René, porra? Foda-se, é a Áustria, tá ligado? Eu acho que isso aqui deve ser algum youtuber, alguma pessoa que esse jogo quis assustar, mas enfim. Já que não está falando comigo, então eu devo largar o jogo. Foda-se, né? Oi! What the fuck, velho? Nossa, o que é isso? A gente está num teatro? É isso? Meu Deus do céu, que bagulho da hora, velho. Nossa, que muito louco, velho. Que porra é essa, velho? Mano, que muito louco isso aqui, velho. Cara, pior que a Marble Zone é um lugar perfeito para você transformar numa zona do Sonic.exe, tá ligado? Olha isso, velho. Olha essas estátuas aqui, bonita. Eu vi um bagulho no mouse aqui. Eu vi um bagulho no mouse aqui. Eu vi, 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 eu vi. Fela da puta, Marlito do caralho. É só a gente não morrer. Nossa, as plataformas caem. Entendi, Super Mario World, entendi. Cadê o Bowser? Cadê o Bowser, maluco? Cadê o Bowser? Isso aqui tá parecendo um castelo do Super Mario, isso que é pior. Parabéns. Desculpe por ser homem, parabéns. Pelo menos a gente já sabe o que esperar, né? Mano, eu achei muito louco aquela porra. Ah, agora apareceu um bagulho ali em cima que eu vi. Legal. Cara, eu achei muito da hora a estética disso aqui, velho. Quem fez isso aqui tá de parabéns. Tá, isso eu não tinha visto, não. Ah, eu sabia que você tava vindo, safadinho. Você tava te esperando aqui no meu mundo. Fofê lá da puta. Tá, vamos lá. Agora, mano, quando esse jogo tem que virar um jogo de plataforma, velho. Aí a diarreia... Olha lá. Aí a diarreia total, mano. Pena que não dá pra pular ali em cima. É legal que ali não buga, né? Ali não buga, né? É um desgraçado esse jogo mesmo. Tá, então, vambora. Isso aqui parece que está ficando cada vez mais... Animático. Vai tomar no seu rabo, velho. Tomás tem LL. Culo. Vambora. Tá, isso aqui embaixo é sangue ou é lava? Parece que é sangue. Não tá parecendo muito Marble Zone, não, tá ligado? Tá parecendo Sangue Zone, velho. Vamos lá, então. Ó. Pula. Isso. Ai, olha. Tá ardendo. Vamos, de boa. Essas estátuas atrapalham também, maluco. Não dá pra pôr em outro lugar essas bostas, não? Inferno. Opa, chegamos. É, só foi fácil. Foi easy. Que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Mas que porra é... Mas que porra é essa, velho? Que porra é essa, velho? Que porra é essa, maluco? Cara, eu prefiro morrer nos buracos, velho, do que morrer nessa bosta. Vai tomar no cu. Chegamos. Nossa, isso é literalmente Super Mario World, né? Cadê o bagulho do Bowser lá? É o Luigi Kid isso aí? É o Luigi Kid. Ha, re, ha, ha. Pisadão e coringa. Mano, olha o naipe desse Sonic.exe do X-Men, tá ligado? Que muito louco, velho. Você finalmente chegou. Já era questão de tempo. Você gostou das minhas criações? Realmente é um trabalho de arte. Se é que eu posso dizer isso para mim mesmo. Você não? Ó, que pena, não é? É uma boa coisa que você só viu um pouco. Ih, ficou preso. Bem. Podemos começar. Eu vou comer o seu suco. Ih, comeu com o coração. Belos olhos. Cara, essa porra aí é foda. Ô, tem que dar uma escovadinha no dente. Tá meio sujo aí. Tá meio amarelo, velho. Passou um fio dental. Tá sangrando o seu olho. Tá meio menstruado. Eu tenho um OB aqui. Se você quiser... Caralho, que susto essa porra, velho. Vai para o inferno. Pior que eu achei que era verídico mesmo, tá ligado? Aí eu falei, ué, meu jogo não está em russo. Tá legal. Crashou mesmo? É isso aí? Crashou? Critical Process died. Eu acho que ele crashou. Porra, o Sonic.exe é tão bom, é tão bem otimizado que ele crashou. Meus parabéns. Cadê o CD? Cadê o CD? Aqui, ó. Aqui, ó. Se quiser, ó. Foda o seu PC, ó. Aqui, ó. Sonic.exe. Edição do PC Port aqui, tá ligado? Bom demais, velho. Eu tenho os a prova. Vai tomar no cu. Ok, meus queridos e minhas queridas. Eu sou obrigado a dizer que esse, pra mim, foi um dos jogos mais interessantes do Sonic.exe que eu já joguei aqui nesse canal, tá? Porque eu realmente achava que, sei lá, seria uma espécie de remake do Sonic.exe normal. Eu não esperava, tipo, 80% das coisas que teve isso aí. Basicamente, só os primeiros segundos foi igual. Cara, foi muito foda, velho. Eu acho que esse jogo, ele achou uma maneira bacana de brincar, né? Quebrar a quarta parede, de brincar com a pessoa que tá jogando. Porque você vai esperando uma coisa e aí você se trata de uma coisa totalmente diferente, tá ligado? E você fica bugado. E esse jogo tem uns sustos meio bizarros, tá ligado? Especialmente o trabalho de arte que esse cara teve pra fazer os sprites do jogo e tudo mais, né? As animações, cara. Meu, é sensacional, tá ligado? Do 10 barra 10, velho. A única parte que eu não gostei foi aquela de plataforma. Eu acho que a questão da plataforma tá extremamente quebrada, tá? Não é só a quarta parede do jogo que tá quebrada, é a plataforma também, tá ligado? Então se eu arrumasse isso aqui e, sei lá, desse uma melhorada aqui e tal, seria sensacional, tá ligado? Seria, tipo, 10 barra 10. Mas acho que eu daria um 8.5 barra 10, assim. Não foi o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, mas ele definitivamente tá na lista dos jogos bons. Ótimos, eu até diria, tá ligado? E surpreendentes também. Eu achei bastante interessante. Eu só acho que se não tivesse tanta coisa do Luigi... Eu sei que isso aqui foi pra um desafio. Acho que é um desafio do Luigi Kid de fazer jogo, eu não sei. Mas se ele quebrasse a quarta parede comigo, com a pessoa que tá jogando, na verdade, né? Se vocês estivessem jogando aí, enfim. Aí eu acho que seria mais interessante, tá ligado? Mas fora isso, isso me tirou um pouquinho do jogo, eu confesso. Mas fora isso, não tem problema nenhum. Eu gostei bastante. Gostei especialmente da tela azul em russo, germânico, japonês, tá ligado? E é isso aí, meus queridos e minhas queridas. Esse foi Sonic.exe PC Port. O que vocês acharam? Vocês acham que isso aí é digno de sair na Steam, tá ligado? Se comprar, pagar quanto? 180 reais? Enfim, comenta aí embaixo o que vocês acharam do jogo, tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo aí, não estão inscritos no canal, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal, tá? A gente tá quase chegando a 100k de inscritos, então bora arregaçar aí pra gente chegar logo nesse número maravilhoso que eu vou ter um especial bem bacana pra trazer pra vocês, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo também, não esquece de deixar aquele like que é muito importante pra gente também, tá? E a gente se vê no próximo vídeo, galera, então. Dito isso, eu vou me despedindo, vou tirar essa blusa, porque eu já tô suado, essa perseguição me deixou tenso e com o cuzinho suado também, tá ligado? Um beijo pra vocês, falou, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho